Na vila do Rabiel, na ilha da Boa Vista, moradores estão indignados com as mortes de cães e fizeram um protesto pedindo solução para os casos. Relatam que os animais de estimação estão a ser envenenados dentro das residências. Facto que tem preocupado os cidadãos que temem pela vida das crianças. Indignados com a morte dos animais de estimação, principalmente cães, um grupo de moradores da vila do Rabiel resolveu se unir e protestar. Moradores acreditam que os cães estão sendo envenenados dentro das suas residências. Eu tinha três cachorros, dois leis e de gênio. Eu moro em uma casa, mas eu não me lembro de mim. Então, eu me lembro de um lado esquerdo, que eu me lembro de registrar, castrar, se eu me lembro de cima de casa. Será que nunca tem prefilhado nem de ter um bicho em uma casa? Isso fosse um menino. Minha cachorros de seis horas no fim de semana, não devem ter o banho de marco, não devem ter o banho de marco de casa, não devem ter o banho de casa, mas devem ter o banho de casa, mas devem ter o banho de casa. Para além de perderem os seus companheiros, moradores mostram-se preocupados com as crianças. Temem o pior. A minha preocupação é se esbota aquele remédio, que é ele inocente e panhal, que comer. Ou se a minha menininha, de quatro anos também, se acha que ela usa na chão dentro de um quintal, que comer. O que será de mim? Uma bastante preocupação é mentar chamar que as coisas ali, me espiado. As coisas caçadretas não. Alguém que tem direito de criar bichos de adestimação. Bota a cria-lo com todo amor, bota-a todo carinho. A minha casa, pelo menos, tem um menino que mora. Se ele pegar aquela coisa que ele comer, quem é que é responsável? Nesse momento, tudo isso que te aconteceu ali na localidade de Rebil, precisa procurar autoridades dele, para informar, para procurar saber o que está te passando? Sim, pelo menos, eu vou para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal mandou-me para a Procuradoria Geral. Mas nada que resolver, a Procuradoria mandou-me para a PJ, nada. Porque, normalmente, nunca sabia de quem é que me está aqui. Procuradoria mandou-me para a PJ, a PJ se fosse mandar-me para a Esquadra de Polícia. Nada que resolver. Em várias localidades da ilha da Boa Vista, cidadãos já denunciaram esta prática. Animais de estimação mortos dentro das suas residências. O fato é que tem deixado a sua população aflita. Hoje, não tenho a cachorra presa. Não tenho que ser que ele cautela. Porque não quero saber que era que pode acontecer. Se é uma casa de um amigo, ele vai para a mar. É um cachorra que não pode flopar. É o meu vizinho. Não tenho prova concreta que aquele cachorra catassei. Mas, no entanto, ele foi matado. Quando ele dizia que o cachorra morreu, eu falava incrível. Mas, com um pastor ou alguém que pode matar um cachorra, o que é que eu tenho que ser? Então, eu me apanhei um cachorra e vou fechar. Ok, tudo incrível. Não tem nenhuma forma de resolver as situações. Moradores pedem intervenção imediata das autoridades para pôr cobro à situação para que algo pior não aconteça. Oh, oh!